E aí pessoal, tudo beleza? Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês uma nova construção. É a primeira vez que eu faço esse tipo de construção, que é um ginásio poliesportivo. Lembrando que ele é a mesma base daquele hangar que eu tinha feito lá no vídeo do aeroporto. Aproveitei a mesma estrutura e também que ele é um ginásio pequeno, das dimensões bem pequenas. Não é um ginásio enorme, porque eu tenho a intenção de colocar ele lá na cidade. E aí ele tem um tamanho compatível com, teoricamente, a população da cidade. Então não é muito grande, foi controlado o tamanho dele para ser razoável. Não grande, mas também não minúsculo. Então vou mostrar aqui para vocês a base, a estrutura. É a mesma do hangar, a estrutura que serve para várias coisas. Aqui vocês podem ver que tem uma entrada aqui lateral. Mas a entrada principal mesmo é por aqui. Então vamos lá, vamos entrar. Aqui, nessa direção aqui, a gente tem os banheiros na lateral. Que no caso aqui pode ser um banheiro masculino ou feminino e de lá, de lá, o inverso. Um masculino de um lado, um feminino de outro. Banheiro normal. Então, seguindo aqui, temos duas entradas. Para o lado de cá, seria a parte restrita de vestiário, alojamento, essas coisas. E essa para cá é a entrada da arquibancada. O caminho para a arquibancada seria por aqui, as pessoas que vão acessar, salvo por aqui. E aqui é provavelmente uma bilheteria. Vou mostrar para vocês aqui a parte que seriam os alojamentos, vestiário, toda essa estrutura que um poliesportivo completo tem. Então aqui ainda tem que fazer, dá para dividir muitos cômodos aí, colocar bastante coisa. E aqui ele gira em torno de todo o ginásio poliesportivo. Vamos descer para o andar de baixo, para mostrar para vocês como que está. Vamos lá. Aqui o andar de baixo é basicamente a mesma coisa. Só que aqui a gente tem um portão que dá acesso da área restrita aqui para o corredor das arquibancadas. Só que esse aqui tem que ficar fechado, é claro. Para os caras de lá não passarem para cá. Mas seria um acesso para os atletas que querem acessar a arquibancada. Aí se o cara está alojado aqui e quer acessar a arquibancada, ele passa por aqui e ali ele já vai no portão da arquibancada. Aqui é aquela entrada lateral. Seria uma entrada apenas para essa área de alojamento. E aqui eu acesso, aqui tem que fechar, porque esse corredor aqui é o das arquibancadas. Então vamos voltar lá. Lá por onde a torcida, a pessoa que for assistir alguma partida vai acessar. Ela vai acessar por aqui. E aí ela pode pegar o primeiro portão aqui. E que ela já sai diretamente na arquibancada. Aqui, essa parte do fundo é a entrada. Ali os jogadores ou quem for jogar aí na quadra, passa por essa parte aqui. Ou ele pode vir por aqui e descer a escadinha aqui também, que normalmente esses ginásios pós-esportivos têm. Vamos lá em cima. Então o corredor tem uma área bastante espaçosa aqui em cima. Dá para cercar aqui e fazer também um corredor aqui superior. Se eu quiser descer a escada e ele girar daqui para lá. Por exemplo, o cara está aqui e quer ir para lá. Em vez dele descer e ir por baixo, ele conseguiria ir por cima aqui, que é mais fácil. Mais ou menos isso é a ideia. Vamos dar uma volta aqui. Então, como eu havia dito para vocês, ele é um ginásio com tamanho médio. Se caso fosse fazer um grande mesmo, ele seria bem diferente. Lembrar para vocês que isso aqui é bastante controlado o tamanho dele. Não é nada feito para ser enorme. Vou descer aqui na quadra. Então aqui seria a visão da quadra. O teto é alto, não tem perigo aí. Se você for sacar um viagem aqui, a bola pegar no teto. Nesse aqui é bem difícil. Pegar lá em cima, muito alto. Deve ter uns 45, 50 blocos de altura até lá no teto. O cara tem que ser um mutante para sacar e mandar a bola daquela altura lá. Também em defesa aqui vai dar para buscar bem. Vai dar para o cara buscar a bola, se vir até aqui fora aqui e mandar de volta para a quadra. Porque tem alguns ginásios que é muito próximo aqui à parede e aí o cara não consegue salvar a bola. O cara dá de cara com a parede. É muito perigoso até machucar, bater de cara na parede e arrebentar a cara no muro. Então vamos ali, vocês podem estar vendo, é as cabines. Seria as cabines de imprensa. A entrada é por aqui. O portãozinho. Aí vocês devem estar falando, ah, mas por que a cabine não tem teto? Para que teto? Já tem o teto aqui, não vai chover aqui dentro. Só se for para isolamento de barulho, né? Isso daí tem algum sentido. Mas vou mostrar para vocês a visão aqui. Aqui o cara da televisão mete a câmera aqui e aí consegue ter a visão certinha ali da quadra. Aqui em cima, o que eu estou fazendo, seriam os refletores, né? Tem que colocar mais aqui, mais iluminação, né? Esse ginásio ainda dá para melhorar bastante ele. Vocês também podem deixar aí nos comentários a dica que vocês quiserem também, porque sempre tem alguma coisa errada, alguma coisa faltando, o pessoal sempre comenta, né? O pessoal sempre fala, então, pode colocar aí as suas críticas e a sua sugestão também. O que está faltando no ginásio, que aí eu vou colocar ele na cidade depois. E eu faço esses ajustes, as coisas que precisarem. E mostro depois no vídeo que eu vou fazer de cidade, que é a continuação da nossa série. Então, espero de verdade que vocês tenham gostado aqui do nosso ginásio, né? Aqui eu só esqueci de mostrar a entrada aqui, dos atletas, eu estou por aqui. Então é isso, galera. Valeu a todo mundo que acompanhou. É nóis e... Falou!